A ponteira RPC, Davi Luca Sanches, vem na gaspazinha São Paulo, dono sumiço, punhada JTB do Juninho, ajeita no prêmio! A segunda ponteira da RPC saiu na pressão, menino! Adriano Duarte É, Pedreiro, plantel do Juninho, boiado de Porandro, sublimista, ó! Vai a palco do Calvão e o DM, que vem sendo pre-finalista de várias etapas na última segunda-feira, foi finalista na etapa de Itapeva, São Paulo, mas um animal muito complicado, ele não chato de voltar, desce antes dos antigundos, sem nota! Espiralista É, Pedreiro, Lula, Moral, Pessoa, papa, AdIC, Mel, Souna, Descredito, Divaldo, São Paulo! A Torre, do Diário, Boiada, Brutos e Santa Maria! Porteira Construcal pra ele! Acabamento em construção é Construcal! Receta encaixando no boi! Pela anda pra fora! Construcal, a porteira que abre em motor, é Diário! A Torre, doi, caça, iaia! Olha, é máquina de pulos O plantel da BSM O plantel da Brutus E da Sando Maria Vai pra gente do Pato Caiota Foi campeão lá no Noite Pioneiro, campeão da etapa de Jacarezinho Mas um touro que não admite ele Puxa o campeão pra frente Dá uma pancada, dá um totô nele Graças a Deus, nada de grato com o Cowboy Entre ação, nosso time de salva-vidas Semota, surfeita